Bom dia Santa Cruz do Sul! Bom dia Rio Grande do Sul! Está chegando do coração do Rio Grande, da cidade de Santa Maria, o centro de tradições gaúchas, sentinela da querência, 13ª região tradicionalista. Nossa entidade foi fundada em 12 de março de 1984. O primeiro patrão foi o senhor Alberi Vargas e o atual patrão é o senhor João Batista Vasconcelos. Na manhã de hoje, o sentinela da querência dança Sarrabalho, Cana Verde e Pezinho. A responsabilidade coreográfica é de Rodrigo Gil, Ana Morcelli e Sandro Moreira. Coreografias de Pedro Pedroso. Para a sua apresentação, o CTG, sentinela da querência. Então, de alguma caverna, um triste sobrevivente. Meio bicho, meio gente, vai levantar-se das pedras. E tudo é princípio! O Pai Rio Grande do Renascerá! Senhoras e senhores! O coração do Rio Grande do Sul E Santa Maria da Boca do Monte O bairro Cabo Vim O centro de tradições gaúchas, sentinela da querência. O coração do Rio Grande do Sul E uma oração, a terra. O coração do Rio Grande do Sul O coração do Rio Grande do Sul E uma oração, a terra. Querência! Terra! Terra! Na gente! Essência de gente e terra! E sonhos de vidro e serras Tão humilde e tão capaz E pensar que ainda há gente Que em teu nome faz a guerra Sem saber que gente terra São sinônimos de paz De todos os cantos De cada rica Vem chegando os homens De viola na mão Sobem as barancas O rio, o cunhão E o canto que fazem E o canto que fazem É como oração Terra, eu venho de ti Eu venho de ti Vem buscar a paz Vem ti me perdi Se o homem não ouve A voz da razão Talvez ouça um dia A minha canção A minha canção Eu venho de ti Em busca da paz Quem te me perdi Se o homem não ouve A voz da razão Talvez ouça um dia A minha canção A minha canção Ouça a minha canção De meu coração Sentinela da querência Guardião do meu ligão Sentinela da querência O coração da tradição Sentinela da querência Guardião do meu ligão Sentinela da querência É o coração da tradição Alíno dá uma chave Olhando junto O coração da querência Que terás para grande Ser folgado e não ter o rechão Quando entro nesta dança Quando entro nesta dança Se gostou de sapatear Se gostou de sapatear Também faz os seus amantes Também faz os seus amantes Seus amores esquecer Estão no coração da amantes Temos que se gostar de sapatear Com a minha canção Estão no coração 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 Venham todos ver o sol desta manhã, é um novo amanhecer, é o despertar do coração. Venham, venham todos ver o sol desta manhã, é um novo amanhecer, é o despertar do coração. Venham, venham todos ver o sol desta manhã, é um novo amanhecer, é o despertar do coração. Venham, venham todos ver o sol desta manhã, é um novo amanhecer, é o despertar do coração. Venham, venham todos ver o sol desta manhã, é um novo amanhecer, é o despertar do coração. Venham, venham todos ver o sol desta manhã, é um novo amanhecer, é o despertar do coração. Venham, venham todos ver o sol desta manhã, é um novo amanhecer, é o despertar do coração. Venham, venham todos ver o sol desta manhã, é um novo amanhecer, é o despertar do coração. Alegria não tem fim Alegria não tem fim O teu pezinho bem juntinho com o meu Ai bota aqui, ai bota ali o teu pezinho O teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu E depois não vai dizer que você já me esqueceu E depois não vai dizer que você já me esqueceu Ai bota aqui, ai bota ali o teu pezinho O teu pezinho bem juntinho com o meu Ai bota aqui, ai bota ali o teu pezinho O teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu E no chegar desse teu corpo Um abraço, quero eu E no chegar desse teu corpo Um abraço, quero eu Ai bota aqui, ai bota ali o teu pezinho O teu pezinho bem juntinho com o meu Ai bota aqui, ai bota ali o teu pezinho O teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu Agora estamos juntinho com o meu Pra tal abraço e um beijinho Agora estamos juntinhos Pra tal abraço e um beijinho Ai bota aqui, ai bota ali o teu pezinho O teu pezinho bem juntinho com o meu Ai bota aqui, ai bota ali o teu pezinho O teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu E depois não vai dizer que você já me esqueceu E depois não vai dizer que você já me esqueceu Um dia, um dia cansei de andar E desejei novamente Em vez de rio, ser barranca Em vez de vento, moirão Em vez de lume, ser vente E ver de estrelas, ser chão Pá, 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 pá Desejei ser como o vento Que vai passando sozinho Sem revisar o caminho Sem conhecer paradeiro E certo bem ao panteio Ver a estrela refugies Ver as águas do rio Papá, papá, papá Papá, papá, papá Papá, papá, papá Nunca mais um rejeito O destino das estrelas Que só enqueitam a noite Porque o sol não pode vendas E as nuvens se submissas Vamos onde o vento a levar Papá, papá, papá Papá, papá, papá Papá, papá, papá Papá, papá, papá Mas eu então aprendi É muita gente maldice Sua sorte satisfeita Por não saber que é feliz E nunca mais invejei O destino das estrelas Que só enfeitam a noite Porque o sol O sol não pode ver Ba, 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 ba Ba, 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 ba Ba, 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 ba Ba, 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 ba Ba, 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 ba